Eu também não sabia que eu podia mandar uma mensagem para o mundo e transformar tantas pessoas e ao mesmo tempo ser remunerado por isso. Francamente, eu não teria acreditado se alguém tivesse dito, faz isso. Mas foi quando aconteceu o câncer na minha vida e eu quase morri. Após essa experiência, eu visualizei um nicho enorme aberto para mim. E eu oriento você a abrir as cortinas do seu conhecimento e vir fazer parte desse cenário, porque isso é a nova era, são os novos tempos. Então, eu venho convidar você a fazer parte dessa nova era, a pelo menos conhecer um pouco, tirar esses mitos de autoajuda, de guru, de tudo isso, porque é a realidade do nosso tempo. Pessoas, humanos, ajudando humanos a encontrarem o melhor em suas vidas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho